e como saber se meu instagram está conectado em outro celular a gente vai aprender nesse vídeo bom pessoal para você saber se seu instagram está conectado em outro celular é bem simples e bem rápido bem fácil então é muito importante se inscreva no canal se é novo por aqui e ative o sininho das notificações e deixe o seu like se gostar do vídeo bom pessoal vou entrar aqui meu instagram e agora só para saber se tem algum celular conectado na sua conta é só você clicar aqui ó e na barrinha aqui dos três pontinhos e aqui pessoal você vai nessa primeira opção central de contas né onde fica sem a segurança do pessoal dá um clique então nessa página pessoal do central de contas e a gente vai aqui ó a senha e segurança sem segurança ó e agora pessoal em sem segurança e você vai aqui ó verificação de segurança e aqui você vai onde onde você fez do vinho e dá um clique na certa onde fez do vinho e aqui a mostra as contas né que você quer saber no meu caso essa aqui do instagram e aqui pessoal mostra os dispositivos né que acessaram minha conta do instagram se não tiver nenhum acesso pessoal que você queira se você que você acha estranho você marca aqui ó selecionar dispositivo para desconectar e aqui pessoal se você achar algum dispositivo que você não conhece você dá um clique e clica em sair que vai desconectar do aparelho e aqui também o instagram dá a opção de proteger a conta caso você queira mudar sua senha então é só isso pessoal se você achar algum acesso que você não reconhece você vai e marca lá e clica em sair que será desconectado esse aparelho então pessoal o vídeo de hoje foi espero te ajudar se curtiu deixa o like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí